Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos com parte da equipe de radiologistas da Unirádio para mais um Unirround. Hoje o Thiago não pôde estar presente, mas os rounds não podem parar. Então, está aqui eu, Marília, Paloma e Adai para discutir dois casos da tele. E é isso aí. Então, vamos começar. Primeiro caso é da Paloma, um paciente com histórico clínico de aumento de volume progressivo em mandíbula, com sinais clínicos de aumento de volume em mandíbulas, mais evidente em mandíbula à direita, firme a palpação. A suspeita era de neoplasia mandibular. E essa é a imagem. A suíça, né? Pois é, um animal que tem uma proliferação óssea bem evidente na região da mandíbula. Então, pelas laterais fica difícil diferenciar, né? Qual é a mandíbula mais afetada. E aí, nessa projeção, dá pra ver que a direita é mais afetada. Também tem aumento de volume de tecidos moles desse lado, né? E na mandíbula esquerda também tem uma proliferação óssea. Comentei um pouquinho, né? É. Eu achei também, principalmente na ventro dorsal, eles colocaram como ventro dorsal aí, né? A articulação temporomandibular direita não consegui definir ela muito bem. Não sei se por sobreposição dessa estrutura ou se porquê já tá sendo acometida também, né? Verdade. A outra dá pra definir bem, né? É. E a direita tá bem... É muita proliferação, né? Pelas laterais até parece que... É. Que dá pra definir, mas também tá sobreposto, né? É. Eu fiquei curiosa pra saber mais sobre esse animal, né? Se ele consegue comer, se sente duro, o que é por isso. Tinha se ele era adulto? Novo? Deixa eu ver. Eu abri aqui a página do exame. Deixa eu conferir. Ah, eu esqueci de colocar isso, né? Felino, SRD, fêmea, não foi formada a idade. Ah, claro. Então, continuamos na mesa. Mas bem expansivo, né? Vamos ver então o que tu colocou. Foram obtidas radiografias ortogonais de crânio nas projeções lateral-direita, esquerda e dentro-dorsal. Presença de importante proliferação óssea-morfa e grosseira em mandíbula direita, com contorno bem definido e irregular, associado a aumento de volume de tecidos moles. Observa-se lesão semelhante, com menor dimensão, na mandíbula esquerda. Bem completo, né? Descrição bem bonita. Grosseira é um... Nunca utilizei, bem legal. Explica bem essa lesão. É porque não... É como se eu tivesse... É bem isso, né? Porque não sei se é porque eu faço ultra também. Às vezes eu uso algumas tecnologias que eu usaria na descrição do laudo de ultrassom, né? E a imagem não é algo homogêneo, né? É algo heterogêneo, assim. É, é gracioso, é irregular, né? É. Às vezes eu uso as tecnologias pro raio-x também. Mas acho que encaixa aqui, né? Essa monoclatura. A articulação temporomandibular direita com limites mal definidos. E a articulação temporomandibular esquerda congruente. Cavidade nasal com radiotransparência mantida. Ossos nasais turminados e vomerfinos irregulares. Seios e ossos postos frontais com aspecto radiográfico dentro da normalidade. Maxilares e elementos dentários sem alteração. É até... Difícil ter uma boa definição das raízes aqui, né? É. Não, acho que já tá cometendo elas, né? Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Talvez dê pra gente falar junto da... Da temporomandibular que não é passível de avaliação adequada às raízes dentárias. Ó, que pequenininho. Como que faz agora? Meu negócio ficou doido aqui. Mas dá certo. Vocês acham de botar aqui com a articulação temporomandibular direita? É porque não dá pra avaliar direito, né? E raízes dentárias... E raízes dos dentes... Mandibulares direitos... Mal definidos? Pode ser. Maxilares e elementos dentários superiores, né? Superiores parecem ok, né? Uhum. Bulas simpânicas com aspecto radiográfico preservado e demais estruturas visualizadas no estudo não apresentam alteração radiográfica. Acho que é isso. Viram mais alguma coisa? Vai. Queria mais algo? Acho que não. Não sei. Não tem a impressão, então. Disso tudo, né? Quer dizer disso tudo. Então, os achados são altamente sugestivos de osteocondromatose mandibular bilateral, mas desenvolvida do lado direito e possivelmente acometendo a articulação temporomandibular direita. Neoplasia também é um diagnóstico diferencial, embora menos provável. Temografia computadorizada indicada para avaliar com maior detalhamento a extensão da lesão. Diagnóstico diferencial sujeito a citologista e patologia. Eu estava falando com a paloma mais cedo, que teve a coincidência de ver uma fratura de patela agora mesmo. E daí me veio um outro diferencial para essa lesão expansiva em mandíbulas, que seria a PADS. É uma síndrome da fratura patelar e anomalia dentária que pode cursar com essa reação agressiva, expansiva em mandíbulas. Então, eu pensei nessa possibilidade como um diferencial e para essa PADS, a osteomielite também é um diferencial. Então, acho que talvez a gente pudesse adicionar essas possibilidades. Eu trouxe até aqui o trabalho que mostra isso, que foi um trabalho feito com 10 gatos que tinham fratura patelar e essa síndrome da fratura patelar e anomalia dentária. Eles citam alterações dentárias como mais comuns, por exemplo, dentes descidos ainda presentes no paciente adulto. A gente não sabe no caso a idade, mas... Ou mau desenvolvimento de alguns dentes. Nesse caso, a gente não consegue ter uma boa avaliação, né? Mas tem essa reação expansiva que também acontece, geralmente é uma reação mais proliferativa. A gente não tem que ter uma boa avaliação, mas pode ser assimétrica, pelo que dizia aqui na... Eu não botei a foto, né, gente? Eu vou pegar a foto aqui já. Tem foto e... Já vou pegar a foto pra gente. E daí, lendo a respeito, veio uma outra doença que é a hiperostose poliostótica. Só que nesse caso, o que eu vi é que ela geralmente é poliostótica mesmo, assim. Então, afeta a espetapendicular e... Então, talvez nesse caso não se encaixasse tanto, né? Deixa eu compartilhar aqui o artigo. Estão vendo a página do artigo aí? Legal. E é uma reação bem expansiva, assim, mesmo. Deixa eu pegar uma mandíbula que tá bem parecida até. É, também tá parecida. Parecida, né? Nessa aqui, a gente nem define os dentes mais, né? Mas... Mas parece que ele nem tem, né? Parece que não, né? Acho que caiu tudo. Eu não sei também se foi antes ou pode, algum tipo de tratamento, mas... Mas acho que é interessante, né, a gente considerar como um diferencial nesse caso. Sim. Eu, na verdade, eu não tenho experiência com osteocondromatose mandibular. Mas pensando na osteocondromatose, acho que ela tende a causar essas lesões expansivas, né? A minha dúvida é... A osteocondromatose, ela não seria os bordos mais regulares que eu já peguei? Já vi fora da mandíbula. É, eu nunca peguei em mandíbula também, mas os casos que eu vi geralmente é expansivo, mas mais uma massa, assim mesmo, né? Tipo os bordos amorfos mais regulares, assim. Isso, isso. Os casos que eu acompanhei também. Eu, talvez, dê pra gente considerar... Nesses artigos que falam da hiperostose e da síndrome da fratura patelar e anomalia dentária, eles falam de diferenciais para osteomielite e neoplasia. É a minha mãe, Alian. Ela vai te dando um tchau, mãe. E, talvez, nesse caso, desse pra gente colocar como uma possibilidade, como a gente não sabe de idade, não sabe se tem doença dentária ou gengivite, algo a mais associado, né? Talvez desse pra pôr como diferenciais. Então, não sei, talvez são lá que os achados... Vai ficar mais inconclusivo, né? Tão bonitos, né? Agora, não tá mais aparecendo a tua tela, Mário. Não? Não. Tá no artigo ainda. Ai, gente. Eu me embanano com essas tecnologias. Apareceu tudo. Beleza. Mas ele tá desconfigurado pra mim. Mas pra mim também. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá. Eu acho que é o meu PowerPoint mesmo. Dá pra ver. Tá aparecendo pra vocês uma faixinha aqui, atualizar agora? Tá. E ele apareceu isso agora, durante... Quando eu iniciei o round. Então, eu não sei se é isso que deu algum problema. Será que se você fechar, ele volta? Se você apertar nesse xzinho pra fechar essa mensagem. Ah, voltou. Eu fiquei com medo de apertar em qualquer coisa e ele dá louca. Desligar, né? Começa. Então tá. O que vocês acham da gente colocar como os achados podem indicar? Osteomiolite, neoplasia. E se tá essas outras possibilidades. Como é uma lesão agressiva? Eu acho que poderia falar que a lesão é agressiva e diagnósticos diferenciais incluem do mais provável ao menos provável. Não tem muita informação a mais, né? Pra ajudar, mas... Em mandíbulas... De maior gravidade na direita? É a direita, né? É. Gravidade... Em mandíbulas à direita. E diagnósticos de... Diferenciais incluem... Talvez a osteomielite, como nas duas mandíbulas, poderia vir antes, né? O que vocês acham? Mas a osteocompromatose, ela pode ser poliostática também, né? Também, né? Eu fico em dúvida também por ela ser mais difusa, como a Dai falou. Mas eu acho que a gente pode colocar sim, porque... Por ela não ser tão regular. É, e eu também nunca vi na mandíbula, né? Vai que seja assim na mandíbula, né? Eu também nunca vi na mandíbula. E ela pode ser poliostática também. Eu nunca nem vi. Só vi na equipe. Aí eu olhei e falei, nossa! Cara, ele gosta de condutação. É, eu vi em membros. E acho que um carro... Aquele caso da corcunda, é lá, não sei se tá em nome, né? Que vocês publicaram? Aham. Eu acompanhei a gatinha, né? Foi bem triste o caso, né? Estava bem poliostótico naquele caso. Eu acho que com hidromatose. Mandibular. Como a gente não sabe, né? Se tem algo em outro lugar do corpo, né? Uhum. Ou não pode ir. E pede também, você vai colocar. É, talvez botar outro diferencial a ser correlacionado com a clínica. Como a gente não sabe se tem fratura de patela ou outra coisa acontecendo. Eu acho. Muito louco isso aí, né? Muito louco. Dava até pra pensar depois numa referênciazinha do artigo, assim. Tá perto, como é algo bem diferente, né? É, porque às vezes alguém vai ler e vai perguntar o que a gente perguntou. O que é PEG, né? É. Que negócio é esse, né? Então, eu acho que as indicações de exames é isso, né? É, tomo. E cito a biópsia pra fechar, né? Pra talvez detalhar de ONG, né? Que nem diz o Tiago, a gente tem que escrever pra uma criança de 7 anos também entender, né? Nesse caso, o tomo só ia ajudar pra ver se tá cometendo a temporomandibular, quais bens acometidos, né? É, acho que sim, mas é importante, né? Até a gente pode falar aqui, né? Da temporomandibular direita, né? Se eu tinha colocado e eu excluí. Deixa eu voltar aqui pra gente juntar. Eu coloquei que possivelmente acometia a articulação. Ah, eu não sei, eu não sei botar negrito. O principal, eu não sei o que eu boto de negrito. Ah, vai ser que eu. É, tipo aquele, eu vou grifar no livro e grifa tudo, assim? Aham, aham. Quando vê, tá tudo amarelo. Hemografia computadorizada do crânio. É indicada para avaliar com maior detalhamento a extensão da lesão. Sujeito é histológico, né? Da mandíbula. Das mandíbulas, né? Eu fiquei... Diagnóstico diferencial sujeito ou a citologia? É, tipo, a citologia para elucidação diagnóstica, né? Não... É. Estranho. Talvez não fique tão claro, né? Para avaliar com maior detalhamento a extensão da lesão. Talvez dê pra botar aqui a citologia. Como o primeiro, né? Como o mais necessário. Citologia aspirativa? Ou... Não, vou botar citologia ou histopatologia, né? É que dá pra entender, né? Diagnóstico diferencial é feito através da citologia. Mas é que fica, tipo... Pode ficar confuso pra quem for ler, né? É. Pode ser. Como a gente fala de diagnósticos diferenciais lá em cima, às vezes traz a mesma ideia pra baixo, né? Aham. Isso aí? O que vocês acham? Acho que eu queria saber o que que é. Sim. Pois é. Quando eu peguei esse exame, eu falei assim, nossa, esse era o exame que a gente tinha que saber o que que é. Sim, é muito, né? Posso ver a imagem de novo, Mari? Claro. Adoro. É muito expansivo, né? É, mas também os bordos ali... São definidos, né? É, dá pra pensar na osteocondromatose. Ele é bem fininho, ela falou o grosseiro, mas ele tá definido. Acho que... É um borda irregular, mas definido. É, ele é, assim, eu penso nele grosseiro porque, tipo, ele tem umas áreas mais radiopacas e umas áreas mais lucentes, né? Então, essa é a distribuição dessa proliferação mossa. É, eu acho que é. Aí, me dá a impressão de ser algo grosseiro. Talvez se a gente fosse olhar mesmo, né, na macroscopia, fosse algo todo furadinho, assim, né? Sim, imagino isso também. Mas como se fosse especulado, assim, né? Parece. Fazer o 3D na tomo, né? É, mas ao mesmo tempo que ele é assim, a borda é meio definida, né? É, bem definida, né? Isso que eu queria ver, Eda, e dá pra ser a circondromatose também. Dá pra ser tudo. É, ainda mais que a gente não tem outras informações do histórico, né? É. Caso bem interessante. Tomara que a gente tenha um retorno. Desse aí. Podemos passar pro próximo? Podemos. Próximo é da DAE. Um felino SRD macho de 3 anos. Região membro torácico. Histórico brigou e apareceu sem apoiar o membro torácico direito. Sinais clínicos dor na palpação. Não apoia o membro torácico direito. Com suspeita de fratura de rádio I1. E aqui tá a imagem. Então, eu trouxe esse caso pra gente comentar e vocês me ajudaram. É isso aí. Porque eu não defini muita coisa no áudio e eu não sei se tem aumento de volume, se ele é gordinho. E eu também achei muito estranha essa epífise aí da UNA. Mas tudo que eu achei parece talvez ser posicional. Daí eu pedi ajuda pra vocês. Parece até um pouco mais... Até talvez um pouco mais radioopaco do que... Então, eu fiquei bem na dúvida de dizer se aumenta de volume ou porque o cotovelo ali também tá tão grande e não fala nada no histórico que tá aí demascado. Verdade. Mas eu pensaria que está, mas eu acho que eu nem escrevi porque eu queria ver a opinião de vocês. Ah, e eu vi uma linha ali sobrepondo o carpo também. Não sei se é sobreposição. Aqui? Se vocês verem mais alguma coisa. Nessa projeção, ali no metacarpo parece que tem uma linhazinha também, bem no início dele. Muito descrante. Isso aqui? É que no início desses metacarpo sempre tem algumas linhazinhas também. É, tem a sobreposição, né? E nessa aí também, ó. Nessa aí também eu achei ali um cotovelo. Tão raso. Aquele rádio ali. Mas bem específico. Eu sei lá. Acho que o gato às vezes ele é mais... Assim, né? Reto, assim, né? Porque tá até bonitinho, né? Uhum. Bem lisinho, né? Bem regular. Então, acho que é isso aí. Não sei. Vamos pra voltar pra outra. Ah, tem a outra. Mas eu fiz uma impressão que você entendeu, mas também. Parece, né? Parece, né? Tá um traço muito grosso pra um gato, né? Ah, tá. Desculpa, eu não falei. Ele tem 5 quilos e tem 3 anos. É, gordinho. Mas parece tão tecido mole, assim, né? Mas... É, dá pra botar sugestivo, né? Então, se dá. Porque aqui a radiopacidade, se bem que, né? Muda a região, né? Aqui é dobra. Mas eu acho que não é tão gordo assim, né? Eu acho que deve estar inchado, né? É. Se comparar a radiopacidade, assim, parece maior também aqui. É, eu fiquei bem na dúvida. Aqui eu não defino as linhas em... Não, né? Eu também não. Só na média lateral. Fiquei tudo na dúvida. E essa ali, acho que é posicional. Aqueles casos de músculo esquelético, né? É. A gente quer achar e... E fica a dúvida. Vamos ver, então. Radiografias com interesse em radiuna, oblíquo e médio-material estão disponíveis para avaliação. É. É uma crânio caudal, mas ficou mais oblíqua, né? É. Eu também não... Nem sei. Não sabia o que fala. Dá pra botar crânio caudal oblíqua, vocês acham? Ah, é boa. Sim. Porque não tá ortogonal, né? É. Tá bem oblíqua. Pro radiuna, não, né? Discreta a linha radiolucente sobre o ponto osso intermédio radial do carpo. Essa é uma nomenclatura que eu fico em dúvida. Que, a princípio, o radial e o intermédio são fusionados nos carnívoros, né? O nome certo é o intermédio radial ou só radial? Eu não sei. Eu peguei o novo neutral. Então é o neutral, né? É isso aí. Mas pode sugerir, porque às vezes eu vejo outros lugares com outros nomes também. É, por isso mesmo. Tem em alguns atlas, traz como intermédio radial, outros como radial. Então dá pra botar que seria uma sobreposição, vocês acham essa linha? Talvez dá pra botar que ela é só visibilizada na médio lateral. E questionar. Porque ela tá bem irregular, né? Na médio lateral. Eu achei, é. O intermédio radial do carpo, visibilizada somente no estudo na médio lateral. A articulação cubital coaptada nas imagens avaliadas. Punho com avaliação limitada pela rotação. E demais estruturas musculoesqueléticas visibilizadas consideradas normais. É só botar o aumento de volume, né? Vocês acham que é tudo posicional aqueles carpos, ali os carpinhos ali? Ah, deixa eu botar. Posicional, se diz. Ali a parte, acho que tá bem torto, né? É. E gatinho tem essa área mais mal delimitada, né? É, o trabeculado é mais grosseiro e a relação é mais... É, pode ser até ter tido uma picada de bicho, mas falou que foi briga com outro animal. É, é gato e briga, né? Pode ser até um flegmão começando nesse bracinho aí. É, eu acho que deve considerar, né? Porque eu achei muito gordinho, mas... É. Só no antebraço, na verdade, né? O resto parece normal. Eu não achei tudo lá pra cima. Tá achando também? Então eu vou tá envolvendo o membro. Discreto, né? Brando também. Eu gostava, a Paloma, lá na residência, que eu fazia os meus laudos, daí a Mari passava um puro corrigindo meus laudos. A gente passava junto, tudo. Era muito legal, né? É. Bons tempos. Vamos ver a impressão. Imagem sugere fissura óssea em carpo em punho direito. Carpo radial, só vamos botar aqui. Presuntiva também, não sei. A gente coloca como um artefato, como diferencial. Eu acho que pode, né? É, porque ela só aparece na média, né? É. Sendo artefato... Acho que pode considerar também. Por sobreposição, um diagnóstico diferencial. Vou botar... Vou botar uns tópicos aqui pra gente diferenciar um do outro. Dá pra botar edema de tecidos moles em membro? Membro torácico direito. Flegmão, né? Um diagnóstico diferencial. Como que vocês colocaram? Porque a gente não sabe quanto tempo ele brigou também, né? É. Gato e briga é comum, né? Acho que é isso. Opa, ficou errado aqui, né? Diferencial. Mais alguma coisa? É isso aí. Você pode voltar lá na outra pra mim, por favor? Eu. Era isso, né? Um momento de volume e aquela linha suspeita. Então é isso. Obrigada, meninas. Obrigada pela ajuda. Obrigada também. Obrigada a quem tá assistindo. O Dudu está dizendo obrigado aqui também. Então, se tiverem alguma consideração, né? Só mandar pra gente. E é isso. Boa noite. Até mais, meninas. Até mais. Boa noite. Tchau. 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 Obrigado.